Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento, para fazer um acompanhamento aqui bem tranquilo da Operação da Cirela, da Operação de Construção Civil, conhecida ali mais fortemente pela Alta Renda, mas também com média renda e Minha Casa Minha Vida, na participação, a gente vê quando a gente tiver a abertura aqui dos lançamentos e vendas, o resultado novamente sólido no trimestre, eu gosto da noção e conservadorismo da gestão, aqui não vem com oba-oba nem nada, sempre opera ali muito casado com a realidade, aqui só um acompanhamento como dito, a gente tem a abertura inicial da estrutura acionária na tela, justamente para ter uma noção da divisão, a gente tem feito isso agora, esse trimestre a gente começou a fazer isso constantemente, justamente pelas discussões com relação à governança, para o pause na tela, na sequência a gente tem a evolução do preço desde a última análise, ainda muito para evoluir, a gente vê que tem um receio aí no meio do trimestre, e aí a gente tem um retorno ao preço anterior, especialmente com a inflexão do macro, imagino que a gente deva ter uma evolução bem positiva, acompanhando a continuidade da resiliência da operação e a melhoria à medida que a gente vê o caminho aberto aí com redução de juros e por aí vai. Do Diligence, básico, mostra lançamentos na tela aí com abertura por segmento e geografia, a gente tem excluindo as permutas com redução ano contra ano e quarter on quarter versus o trimestre anterior, passando a vendas, a gente vê a abertura também por segmento e geografia, tirando permutas a gente tem uma instabilidade ano contra ano e uma leve queda versus o trimestre anterior, nada que chame a atenção, VCO, a venda sobre oferta, velocidade de vendas com leve redução quarter on quarter, quando eu falo a estabilizada ali é geral, versus o trimestre anterior, mas ainda muito robusto, melhoria novamente na venda da safra atual, em parte imagino eu pela redução dos lançamentos, fica menos imóvel ali para liquidar, de qualquer forma bem positivo, estoques totais com nível estável versus o período anterior, na sequência temos estoques prontos com aumento, com abertura na tela da ponte ali do estoque pronto, receita líquida com crescimento de 4% ano contra ano e estável versus o período anterior, então a gente tem basicamente a operação resiliente, operando estável, trimestre contra trimestre a margem bruta vai a 33,5%, uma piora versus o mesmo período do ano passado, e uma melhoria versus o trimestre anterior, o lucro líquido com uma queda de 13% ano contra ano e 10% quarter on quarter versus o trimestre anterior, em R$ 251 milhões, um valor que é robusto aqui para a operação, a queda vem ali sobre uma base sólida de entrega, tanto no mesmo período do ano passado quanto no período anterior, então nada que chame a atenção negativamente, alavancagem muito controlada, hoje em 8% dívida líquida sobre IPL, desculpa, o patrimônio líquido, e o caixa ali enorme, o que deixa a gente muito tranquilo com relação a qualquer tipo de questão aqui com solvência, com a operação, não é provavelmente um problema. Finalizando aqui com geração de caixa em R$ 7 milhões no período, dado o período mais pressionado, mas que é natural que a gente tem aí números não muito robustos nesse quesito. A minha posição está aqui do lado, continua muito tranquilo com a operação, vejo o preço como muito descontado, o resultado resiliente e robusto, mesmo em momento pressionado é algo muito positivo para a operação, a operação bem posicionada para continuar perfumando, mesmo com o cenário neste momento ainda menos positivo, mas a inflexão do macro indicando melhoria no mesmo com o todo. A gente vê continuamente indicativos, sinais de que a gente tem um arrefecimento contínuo da inflação e por conseguinte deve ter juros reduzindo paulatinamente. Dúvida? Dúvida? Estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre latindo dúvida. E vale lembrar que quem aprende a mensagem da Bolsa opera, como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e bora aí que a análise segue. Valeu, galera, beijão.